Oi, papai Wilsie! Oi, mamãe Wilsie! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Vrumi! 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 Gostam de brincar! O bebê Binho derruba tudo sem parar! O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar A família Wilsie! O dia está muito chuvoso hoje Começam a se formar poças no chão Poças! O que dá pra fazer com poças? Torre! Que sem graça! Não dá pra brincar! Chorona! Você é uma chorona! É sim! Não, você que é! Enquanto Vrumi e Vrumi estão ocupados discutindo, a chuva parou Olha! Nós já podemos sair! Upi! 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 Poças! Poças! Poças bem fundas! Hum! Upi! 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 Uuuu! Ioo! 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 Sou a polícia! Vou pegar o bandido! Eeeeeee! Uuuu! 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 Eeeeeee! Eeeeeee! Corre! Polícia! Ioo! 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 Ouuu! Vumi está todo sujo! Agora a Vumi está sendo perseguida por um tirabarbudo! Ioo! 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 Ah, não! A Vumi está em apuros! Ela está presa em uma grande poça-fundada! A Vumi está toda sujo! Ah, eu te ajudo! Ah não, agora o Groomy está preso! Por que você é sempre o carro da polícia? Precisamos? É de um guincho agora! Ah, isso! Um guincho! O Binho se dirige até o galpão. Ele vai se transformar em um guincho. O sábio vovô Concha sabe que não é uma boa ideia deixar o Binho sozinho com as ferramentas. Ele precisa ficar de olho nele. Hum, uma pá! O caminhão basculante imaginou o Groomy saindo da poça com uma pá. Binho é um soprador. Não é disso que você precisa. Aham! Ah, mamãe! Ai, 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 ai Uma ótima ideia! Vamos até a minha oficina! Aqui está um gancho! Ele já pode ser um guincho! Finalmente! Agora o guinchubinho e o vovô concha podem resgatar o Vroomy e a Vroomy! Vroomy! Atenção! Chegou a equipe de resgate! Segurem o gancho agora! Gancho, hora de puxar! Ué! Puxe com mais força! Parabéns, Pinho! O meu irmãozinho é o melhor guincho do mundo! Pinho está se sentindo muito orgulhoso! Oi, papai Willsy! Oi, mamãe Willsy! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Vroomy! Vroomy! Gostam de brincar! O bebê Binho derruba tudo sem parar! O vovô concha gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar Essa é a mamãe Willsy! Ela está fazendo bolos deliciosos! Quem é ele? É o vovô concha! E isso são cupcakes! Quem é que está rindo? Vamos lá ver! Vroomy e Avroomy! Eles estão assistindo resenhos engraçados! Um hambúrguer, por favor! Um hambúrguer! Obrigado! Uma salada, por favor! Uma salada! Obrigado! Um suco de maçã, por favor! Um suco de maçã! Obrigado! Um sorvete, por favor! Um sorvete! Muito obrigado! Um suco de maçã! Um sorvete, por favor! Água! Um sorvete, por favor! 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 Vroom está com a cara cheia de hambúrguer! É uma panela cheia de batatas fritas! Minha nossa! Gummy! O que foi que você fez? Opa! O que houve? Parem com isso, seus peixinhas! Mas, vovô colcha, estamos brincando de restaurante! É! Isso é um restaurante? Isso! Ela é a cliente? E você é o garçom? Isso! Há muitas maneiras diferentes de brincar com a comida! Venham comigo! Vamos brincar de garçom! Por aqui! Por aqui! Ilupe! Ilupe! Vermelho contra azul! Caixons, vocês precisam achar algumas frutas Peguem Eu quero vermelho E pra mim, azul Vermelho Azul Vermelho Azul Ai! Ai! Achei uma fruta Mas elas são amarelas Vuma está procurando frutas vermelhas Ela está vendo frutas de cor laranja E também frutas amarelas Mas não está vendo nenhuma fruta vermelha Oh, vinho! Me dá essa framboesa Eca! Tchum! Rumi A sua irmã lhe pediu uma framboesa Mas você não pode dar comida mastigada Pega Puxa! Não tem fruta azul! Azul? Brum, brum, eba! Brum, brum, eba! Agora vamos para casa Se limpar A mãe de vocês também está em casa brincando de restaurante Azul Vermelho Ah, meus filhinhos adoram comer Oi, papai Wilsey Oi, mamãe Wilsey Chegaram os três carrinhos A bagunça está por vir Brum, 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 brum Gostam de brincar O bebê Binho derruba tudo sem parar O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família E tem tudo a ensinar A família Wilsey Já é outono na cidade onde mora a família Wilsey E Vroomy não está nem um pouco feliz Uma grande, não, uma densa floresta Broomy está se divertindo Ele inventou uma nova brincadeira Oh, oh, não! Um incêndio! Um incêndio! Oh! Um incêndio! Venha! Tino, nino, nino Brumy, você vai usar as suas meias? Oh! 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 Vou usar minhas botas Mas a brincadeira mais divertida é do Binho Sai da frente! Binho! Você está destruindo! Sai da frente! Mãe! Ele é só um bebê! E se ele tivesse estragado a sua boneca? Oh! O que está acontecendo aqui? Eu sou um bebê! O quê? É difícil falando todos ao mesmo tempo Quero que chegue o verão! Ele destruiu! O quê? Um de cada vez! Ah! Rumi! Um de cada vez! Um be... Bé! Ah! O Binho estragou a minha brincadeira! Ai, tô cansada do outono. Tá cinza e chato lá fora. Você tá cansada do outono? É pecado dizer isso. Isso é feio. Olhem só. Há muitas coisas interessantes pra se fazer no outono. Tipo o quê? Bem, qualquer coisa. Faça um boquê de folhas um para o outro. Construam um herbário. Pulem em poças. Soltem fogos de artifício. Joguem bolinhas de food. E o que é um herbário? Dá pra comer? Um herbário é uma coleção de muitas plantas secas. Eu tive um herbário quando eu era criança, assim como vocês. É, então beleza. Joguem-me. Tino Nino Bipipi Tino Nino Bipipi Tino Nino Bipipi Tino Nino Bipipi Vovô Concha e as crianças saíram. Velocidade máxima! Turbo acionado! Brum, você está bem? Brum, você está bem? Ah, eu não estou conseguindo ver nada. Agora você é um pirata. Essa é a minha espada. A minha espada é maior. E a minha? A minha é mais legal. Cuidado com o pirata! Ah! 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 Então, agora, é hora de dar uma trégua. Vamos secar essa folha de laranjeira também. É, com certeza. E para a mamãe, também podemos fazer um grande buquê de folhas coloridas. Ela não gosta quando as flores com vida são arrancadas, mas vai gostar dessas folhas de outono. Ah! 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 E podemos soltar fogos de artifício! Fogos de artifício! Ah! Eba! Vamos soltar artifício! Eba! Fogos de artifício! Eu estou exausto. Crianças, vamos recolher as folhas mais lindas para a mamãe e fazer um buquê com elas Podemos usar a minha folha também? Que linda folha amarela E essa aqui? Oh, essa folha é muito bonita também Toma a folha Pinho, traga aqui Oh, é bonita É a folha mais bonita do mundo Vovô, olha você! Eu acho que a mamãe vai amar Com certeza É, com certeza conseguimos nos divertir no outono Eu descobri que eu adoro o outono A mamãe provavelmente já voltou do trabalho Vamos voltar bem rápido Eu cheguei primeiro Foi eu! Mamãe, nós fizemos um buquê pra você Toma! Que lindo! Eu nunca ganhei um buquê tão lindo assim Obrigada, filhinhos queridos Fogos satisfeitos! 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 Tchau, tchau.